Samba Samba Ela sabe o porquê? Ela sente no sangue Ele sabe o porquê? Ela 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 Eu quero ver se no barco do carimbó Ela sente o drama Ele é o samba, o samba Ela sabe o porquê Ela sente no sangue Ele é o samba, o porquê Ela sabe o samba Ele é o samba, o samba Ela sabe o porquê Ela sente no sangue Ele é o samba, o porquê Ela sabe eu quero ver se no barco do carimbó Ele sabe o samba Eu quero ver se no barco do carimbó Ela sente o drama Eu quero ver se no barco do carimbó Ele está me chamando Eu quero ver se no barco do carimbó Ela sente o drama Eu quero ver se no barco do carimbó Ele sabe samba Eu quero ver se no barco do carimbó Ela sente o drama Eu quero ver se no barco do carimbó Ele sabe samba Eu quero ver se no barco do carimbó Ela sente o drama Se inscreva Se inscreva no canal Se inscreva no canal